Música Informação Hirek Ney Hatouci, Diretor-Geral, Administração, Finanças, Ministério da Educação, António Nupires. Há foi um participante segundo lançamento do resultado de pesquisa com a questão crítica Sira-NB. A questão crítica Sira-NB organizou a Agencia Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, KUSID, na quarta semana. A questão crítica Sira-NB organizou a organização de deficiência Timor-Leste no Belo de Community Based Rehabilitation Network Timor-Leste Hatouro é uma deficiência em acessibilidade e qualidade de educação inclusiva do 10% hito nolo. Música 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 E a recomendação Sira-NB contribui para atubar a qualidade de educação Timor-Leste, não é uma deficiência em acessibilidade de educação para o Desenvolvimento Internacional. É uma deficiência em acessibilidade de educação, basic por cento hito nolo, no por cento valor nolo recém, mas lá e a educação que ia de nível primária. Além da nem acessibilidade de educação, é uma deficiência mais acessibilidade de saúde na formação vocacional. Madalena da Cruz, Rafael dos Reis, GEMEN. Música Música Música